E se pudesses estar num evento, realmente eres fumador sobre Marte Digital, que vai contar com muito humor. Sou Marco Oveio e vou estar em Lisboa no dia 18 de Maio, pelas 2h30, no Idea Spaces Palácio Souto Maior. Tenho comigo o livro que abre portas para o teu futuro. Grande a tua entrada, agora mesmo. Inscreve-te no link aqui em baixo. Queres ter resultados com Marte Digital? Este livro é para ti. Depois de 18 anos a trabalhar na área do Marte Digital, mais de 45 milhões de euros investidos em anúncios, centenas de páginas em primeiro lugar no Google, resolvi partilhar contigo todo o meu conhecimento para teres resultados nesta área. Acredita, se eu tivesse tido a oportunidade de ler este livro, quando comecei, tinha encurtado imenso o tempo que o levei até conseguir obter resultados de excelência para algumas das maiores empresas no panorama nacional e internacional. Aproveite todas as dicas que vais encontrar no livro Marte Digital, um guia completo.